Olá, gente! Eu vou mostrar, então, como fazer edições completas no seu canal no YouTube usando o celular. Para isso, você vai ter que pegar um navegador de internet, aquele navegador que você entra para acessar sites diversos. Eu estou usando aqui o DuckDuck. Aí você entra no YouTube, YouTube, as pessoas vão falar, mas tem aplicativo do YouTube, né? Entra no aplicativo. A gente sabe que no aplicativo do YouTube não dá para fazer edição ou são poucas edições, é muito limitado. Aí vocês estão vendo, nós estamos aqui no site do YouTube, versão para celular. A gente vem aqui nos três pontinhos... Computador. E olha só, nós vamos ter uma versão antiga do YouTube. Esses dois recados em destaque em azul é pedindo para você converter o formato para o YouTube de celular novo, mas eu não recomendo. Se você tiver um celular Android Motorola igual o meu, é melhor fazer na versão antiga do computador. Eu já loguei, tá? Você aqui amplia a tela, né? Se você ampliar a tela, tá vendo? Nós vamos para a versão antiga aqui, ó. Estúbio. Aí ele vai falar assim, olha, teste o novo aplicativo do YouTube para edição. É muito limitado esse aplicativo. Quem já usou sabe, né? Não é completo. O completo mesmo é acessando pelo computador ou acessar pelo celular dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Pronto, a versão antiga. Vocês estão vendo, gente? Aqui nós temos tudo. Olha só. Aqui vocês podem acessar os comentários. Aqui é a parte de rentabilidade. Eu não tenho monetização no meu canal, porque ele não segue o básico que o YouTube permite, né? Tem que ter mil inscritos e quatro mil horas de exibição por ano. Eu não tenho nenhum nem outro, né? Mas se você tiver, aqui você vai ver a monetização. Bom, gente. Novamente aqui para ver a edição de vídeo. Clica aqui na setinha do YouTube ali, né? No menu à esquerda. Se vocês forem editar o vídeo de vocês, no editor de vídeo de celular de vocês, vocês podem colocar a música. A música que o YouTube disponibiliza. Dessa caixinha aqui com o símbolo de música, né? Vocês podem clicar nela, tá? Tá vendo, ó? Aqui são músicas que você pode fazer download gratuitamente, entendeu? E baixar. Então, vamos supor, uma música aqui qualquer. Aí você vem na setinha. Vem na setinha, tá vendo, ó? E continua para baixar ou não. Vou cancelar aqui. Agora vamos novamente fazer mais uma edição. Vamos aqui. Eu vou editar esse aqui. Eu vou clicar na setinha, no lapisinho. Ó, estamos na parte de edição detalhes de vídeo, né? Ó, nessa caixinha aqui, ó. Se a gente clicar... Aqui nós temos o editor do vídeo em si. Nós podemos cortar o vídeo. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Tá vendo? Nós podemos cortar o vídeo. Até acho que mudar a música aqui do vídeo. Vamos ver. Adicionar áudio. Adicionar áudio. Bom, vamos colocar... Adicionar ao vídeo. Vou colocar esse aqui, ó. Vamos ver. Adicionei no vídeo. Tá aqui, ó. Mas vocês podem ver que dá para fazer a edição de vídeo numa boa aqui. Tá bom, gente? Espero que essa parte aqui de áudio, de edição, possa ter ajudado a vocês. Tem acesso. Dá para mexer bastante. Então, brinquem bastante. Vamos pegar aqui um videozinho. Esse aqui de pão e sênio. Ó, eu clico aqui no pão e sênio. Tá vendo? Tem um lapisinho aqui, não tem? Clica no lapisinho. Aí temos detalhes do vídeo. Aqui você pode escrever a descrição do vídeo, o título do vídeo, tá vendo? Aqui você pode selecionar a imagem, a miniatura do pão e sênio. Dizer se é para criança ou não. Aqui nós temos mais opções. Por exemplo, a licença é padrão YouTube ou Criative Commons. O que mais? Isso tem legenda. Enviar a legenda, tá vendo? Permitir incorporação de vídeo, etc. Aqui. Aqui vocês podem colocar palavras-chave, né? Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá no lapisinho. Aqui, ó, tela final. Posso escolher telas finais aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui. Envio mais recente. Pronto. E aí, ó, salvar. Peraí. Escolho uma playlist. Qual playlist? Qualquer playlist. Aqui, por exemplo, esse aqui. Pronto. Agora é só salvar. Pronto, gente. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Beleza. E aí, ó... Obrigado.